Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito de Família, Direito Previdenciário e Direito Imobiliário Então vocês já sabem, quando eu digo tratando desses assuntos é porque a gente fica aqui respondendo perguntas que os telespectadores fazem para os nossos convidados, eu simplesmente fico aqui como um transmissor das perguntas, tá bem? Eu faço a pergunta e o convidado responde Vocês podem mandar perguntas para nós, dúvidas que vocês tiverem sobre qualquer um desses assuntos que eu falei aqui para o nosso telefone 3230 1530 o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br o nosso WhatsApp que é 984516352 ou então podem usar a nossa página no Facebook que é a página do consumidor Então tá, não tem desculpa né, para dizer que, ah, não mandei pergunta porque não tinha como tá, então aí todos os endereços, todos os canais que vocês podem usar para perguntar Pergunte, nós vamos responder todas as perguntas que chegarem aqui E olha que elas chegam em bom número Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário Aquele assunto que a gente sabe que é necessário, importante na vida de todos nós Que é a aposentadoria E para conversar comigo sobre direito previdenciário Eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez O doutor Dirceu Vendramini Que é um especialista no assunto Boa noite doutor Dirceu, tudo bem? Boa noite Machado e boa noite aos telespectadores O doutor Dirceu vai já Trabalha com esse negócio de direito previdenciário há muitos anos Mas ele continua umas folgas Agora, por exemplo, semana que vem ele está indo para os Estados Unidos para visitar a neta Que coisa boa né, dá um beijo nela porque ela tá linda Ah, tá linda, tá Recebi hoje um vídeo dela Assim É maravilhoso É uma coisa, neta é uma coisa fantástica Não tem coisa melhor na vida do que neto Eu tenho dois, um já é homem, a outra é pequenininha, vai fazer sete anos Mas é uma coisa maravilhosa Você chamar de vovô é uma coisa fantástica Doutor Dirceu, vamos às perguntas de hoje então Que são várias E eu vou começar com a da dona Suzana que mora aqui em Porto Alegre A dona Suzana ficou sete meses afastada do trabalho com uma licença de saúde Agora voltei a trabalhar normalmente Tenho estabilidade de um ano em função disso Como encaminhei meu pedido de aposentadoria Ela quer saber se perde essa estabilidade Suzana, boa noite Olha só Só tu teria Se tu tem essa estabilidade Naturalmente que deve ter sido em função de um acidente de trabalho Porque se não fosse acidente de trabalho Tu não teria estabilidade Provisória de 12 meses Mas, objetivamente Se tu pedir aposentadoria Tu não vai perder a estabilidade Tu vai poder gozar da estabilidade E mesmo depois de aposentada Se tu quiser continuar no trabalho E também Eu estou falando agora depois desses 12 meses Se tu quiser ficar E também a empresa quiser que tu fique Tu vai poder também ficar Porque a aposentadoria não impede que tu continue trabalhando É Tem muita gente que pensa que a aposentadoria significa o fim da vida laborativa da gente A não ser que seja aposentadoria por invalidez Aí é outra coisa Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição Pode seguir Eu sigo trabalhando Eu me aposentei por idade Eu sigo trabalhando E não vou parar tão cedo Porque não está A coisa não está muito fácil Não dá para parar Eu também sou aposentado Não vou parar de trabalhar Não está muito fácil, não A dona Jaqueline mora em Sapucaia do Sul E ela diz que tem 42 anos Aliás, 48 anos E 25 anos de contribuição pelo regime CLT Sou professora de séries iniciais do município Já posso me aposentar? Vou ter fator previdenciário? São as perguntas que a dona Jaqueline faz Jaqueline, duas perguntas tu fazes Claro, poder se aposentar tu já pode sim Com 25 anos de tempo de contribuição O professor ou a professora Pode se aposentar Só que agora tem a questão do fator previdenciário A questão do fator previdenciário No INSS eles entendem que incide o fator previdenciário No judiciário Há uma questão que ainda está em debate Inclusive tem um incidente de resolução de demandas repetitivas O IRDR, tema número 11 Que discute exatamente essa questão Se incide ou não o fator previdenciário Nas aposentadorias de professoras e de professores Para as classes iniciais Até o médio E quando resolvido esse IRDR Vai vincular Isso aqui na quarta região do TRF Vai vincular todos os juízes federais Da quarta região Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná Então vai depender Dessa solução desse IRDR Aqui na nossa região Se vai incidir ou não O fator previdenciário no judiciário Mas no INSS é certo que eles vão aplicar O fator previdenciário E os 48 anos dela não impedem nada? Não, não Tá bom Tá bom, Daniel Sani? Então, aproveite A dona Jussara mora aqui em Porto Alegre Ela diz o seguinte Tenho 70 anos Fiquei durante 9 anos em benefício no INSS Por invalidez Com artrite reumatoide e hepatite Tenho todos os laudos que provam a incapacidade No dia 18 Fiz nova perícia no INSS E meu pedido de aposentadoria foi negado Tenho medo de mover uma ação judicial Que demore muito Dona Jussara Dona Jussara Eu acho que Não vou Não vou Não vou Não vou saber lhe dizer Se vai demorar muito Ou não Sua ação judicial Mas Eu acho que o seu caminho Vai ter que ser esse Porque isso depende De uma série de De fatores Se demora Ou não demora muito Depende do seu advogado Um pouco Depende mais até Da vara que cai Se tiver que fazer uma perícia Depende também da agilidade do perito E tal Então A senhora Não vai Penso eu Que o melhor pra senhora É procurar um advogado De sua confiança Né E Ingressar com essa ação judicial Porque eu acho que é o Caminho mais viável pra senhora Sim Uma pessoa com 70 anos E começa a demorar muito também Já é mais complica Até mesmo porque Ela vai ganhar prioridade No processo dela Pela idade Né Então Então Qualquer dúvida Que a senhora tenha Volte a escrever pra nós Que com muito prazer Nós vamos Transmitir ao doutor Dirceu Ou ao doutor Luiz Gustavo Um dos dois Que estiver aqui no programa Os seus questionamentos Para os esclarecimentos Que a senhora Achar que ainda Merece Que a senhora Merece todos Diga-se de passagem O Carlos Mora aqui em Porto Alegre Tenho 50 anos E contribui muito pouco Para a previdência Tenho problemas Tenho problemas cardíacos Depressão Pressão alta E além de tudo Cuido da minha avó Que tem quase 100 anos O que me impede De trabalhar Tenho como pleitear Algum benefício previdenciário Bom Carlos O benefício previdenciário Ele só tem direito Quem é segurado E quem é segurado Segurado é aquele Que é ou é empregado Ou então contribui Individualmente Ou facultativamente Se ele não contribui Facultativamente Nem obrigatoriamente E nem é empregado Ele não é segurado Então ele não tem direito A nenhum benefício previdenciário O que existe É um outro benefício Que não é previdenciário Que é o benefício assistencial Que é o LUAS Esse não precisa contribuir Mas esse é para a pessoa Muito pobre E que não pode Prover a sua subsistência Nem tê-la provida Por sua família E que além disso Tenha mais de 65 anos de idade Ou seja deficiente Então O que eu diria Para o Carlos Carlos Eu acho que tu deve Começar a contribuir Com 50 anos Quando tu completar 65 Tu vai ter 15 anos De contribuição Tu vai poder se aposentar Por idade Mas tu vai ter que contribuir A Jennifer Mora aqui em Porto Alegre Também Ela pergunta o seguinte Uma pessoa que sempre Trabalhou recebendo Adicional de insalubridade Que é aposentada Por idade Ela aposentou aqui 62 anos Pode receber somente O correspondente A um salário mínimo Por mês? Jennifer Depende De quanto era O salário de contribuição Mas Como você está dizendo aí Que tinha insalubridade Já é um indicativo Que provavelmente Não ia poder ser De um salário mínimo Provavelmente Teria que ser um pouco mais Porque O salário de contribuição dela O mínimo que ela ganhava Era um salário mínimo Claro E mais a insalubridade Já dá 30% a mais Ou 20% Ou 40% a mais E Essa é a base de cálculo Então teria que ser 20%, 30% Ou 40% a mais Sobre o salário Que ela ganhar Sobre o salário Que ela ganhar É que essa conta Tem que fazer Para dizer Teria que pegar Todo o salário de contribuição Desde julho De 94 Até a véspera Da aposentadoria Fazer essa média E às vezes Até vai dar Mais de 100% Dessa média Porque com 62 anos De idade Dependendo do tempo De contribuição Que ela tinha Dependendo da atividade Que ela fazia E dependendo Da idade Com a qual Ela se aposentou Vai ter um fator Previdenciário Positivo E portanto Vai subir mais ainda O valor da aposentadoria dela Teria que fazer a conta Essa conta Então vou dar um conselho Que os advogados Sempre dão aqui no programa Procure um advogado Da sua confiança Vá lá E peça Ou então O INSS Faz esses cálculos Não faz Não faz Não faz Aliás O INSS Está difícil Olha O INSS Está difícil mesmo Parece que está Está Não Parece que está desmontando Porque Eu passei Sete horas Ontem Dentro de uma Agência Para resolver Uma questão Muito simples Se um advogado Passa sete horas Dentro de uma agência Imagina um Contribuinte Que não é ninguém Às vezes Não é bom Então dona Gênesis Procure um advogado Da sua confiança E Que a senhora Vai Conseguir fazer Os cálculos Direitinho E vê De repente O senhor está ganhando Menos do que merece Do que deve Entra na justiça Entra no INSS E ganha Agora o telespectador Que Que manda essa pergunta Aqui Ele pede para não ser Identificado Então ele é um anônimo Lá de Cachoeirinha E ele diz o seguinte Meu filho é comissário De bordo Já trabalhou Em mais de uma Companhia aérea Sempre com carteira Assinada Está com 50 anos E eu gostaria De saber Se ele já Se ele não tem direito A aposentadoria especial Sim Ele tem direito A aposentadoria especial Porque o aeronauta Comissário de bordo É um aeronauta Ele tem direito De se aposentadoria Com 25 anos De contribuição Até 28 do quadro 95 bastava ser Ser aeronauta Provar que Era aeronauta De 28 do quadro De 28 do quadro 95 para cá Também é fácil De provar Porque Quem trabalha Dentro do avião Sofre de pressão Atmosférica anormal Que prejudica a saúde Que é um item Nocivo à saúde Então ele Pode contar todo o período Tanto antes de 28 do quadro 95 Como também depois Então se ele tem 25 anos de atividade Ele pode se aposentar É 50 anos No especial Sem fator previdenciário Sem nada Que bom Então Não é isso É o anônimo De Cachoeirinha Diga para o seu filho Que se agilize Doutor Eu vou fazer uma pergunta Que chegou agora Aqui para nós Mas é uma pergunta Que eu tenho certeza absoluta Que o senhor vai poder responder Com sua tranquilidade É o Alceu Que mora na cidade De Cachoeirinha Ele é motorista De ônibus Aposentado Há um ano E teve a CNH Profissional Retida Não sei se foi aposentado Por invalidez Ou coisa parecida Mas ele teve Prenderam a carteira Dele lá Ele quer saber Se pode tirar A carteira De um motorista Normal Sem prejudicar O benefício Dele no INSS Aí depende Seu Alceu Porque Se tu te aposentou Por invalidez Significa que Tu não pode Trabalhar Nem em ônibus E nem em outra coisa Nem em táxi Por exemplo Porque com táxi Tu também poderia sobreviver Tu poderia ganhar Teu salário E tal Então Se for aposentadoria Por invalidez Melhor não tirar a carteira Seu Alceu Tem que ser Melhor deixar assim Eu não entendi O que me falaram Que ele se aposentou Ele se aposentou Por idade Ah por idade Não Por idade Ele pode Ele pode até Dirigir ônibus Claro Ele pode renovar A carteira de ônibus Ou uma carteira B Né E pode dirigir Automóvel Tranquilo Táxi Se quiser Uber Tá me informando Aqui a produção Do programa Que no momento Em que der Para autorizar No benefício Para ele Tirar Na carteira dele Então Não Isso tá irregular Isso Não tá certo Isso Não pode tirar A carteira Não Não Se aposentou Por idade Se aposentou Por idade É um direito Que é continuar Trabalhando Um direito Independente Do outro Pode continuar Trabalhando Inclusive Tá só o senhor Procure aí Um advogado Que o senhor Vai Vai dar um jeito Na sua vida A dona Alzina Mora em Caçapava Do sul Desde meus 15 anos Trabalhei em Atividade Rural Ajudando Meus pais Só parei Os 28 Anos Quando casei E vim Para Porto Alegre Trabalhei No escritório Como recepcionista Durante 25 Anos E agora Quero me Aposentar Tenho 52 Anos E gostaria De me Aposentar O tempo Em que Trabalhei Na atividade Rural Conta Para a Aposentadoria E como é Que eu faço Para comprovar Esse tempo Conta sim Dona Alzina O tempo Rural Em Regime De economia Familiar Que é aquele Regime Que todo mundo Trabalha Para produzir Para cuidar Da roça Para cuidar Dos animais Ele pode Ser contado A partir Dos 12 Anos Inclusive Não Não precisa Ser dos 15 Pode ser Dos 12 Até Então Como é Que prova Isso aí Tem que levar Título da terra Em nome do pai Ou da mãe Nota de produtor Rural Em nome do pai Ou da mãe Boletim escolar Certidão De casamento Do pai Dizendo Que Dizendo lá Que ele era Agricultor Ficha Da cooperativa Ficha De sindicato De trabalhadores Rurais Qualquer Qualquer Documento Emitido Na época Que consta Dos seus pais Como agricultores E ali Vai ter Também Uma entrevista E tal Uma justificação Administrativa Pode se ouvir Testemunhas E comprovando Aquele período Aquele período Vai contar Para o tempo De contribuição Importante Se Mesmo que dê 30 anos Já tem direito De se aposentar Mas Já que deu 30 anos Não vou atrás Dos outros 10 anos Não Vai atrás Porque vai Impactar No valor Do benefício Inicial Só de Atividade Rural Ela teve 13 anos 13 com 25 38 E se ela contar Dos 12 Tem mais 3 Ah pois é Então vai dar 41 O fator Previdenciário Dela Se ela quiser Que aplique Vai ser positivo Vai ser positivo Tá vendo Dona Alzeira Então Vai lá Vai atrás Do seu direito A dona Magda Mora aqui Porto Alegre Ela disse Que a mãe dela Contribuiu Durante 23 Anos Para o INSS E tem 58 Anos De idade A previdência Negou Dois pedidos De aposentadoria Dela E a dona Magda Quer saber O que Eles fazem Dona Magda Infelizmente A única coisa Que isso pode fazer É esperar mais dois anos De preferência É contribuindo Se não contribuir Também vai ter direito Mas pode acontecer Alguma coisa Nesses dois anos Melhor é contribuindo E aí Quando completar 60 anos de idade Ela vai poder Se aposentar Por idade Porque precisa ter 60 anos E 15 de contribuição Ela vai ter 25 já Então ela vai ter direito Só com 60 anos de idade Recebi uma pergunta Aqui Doutor Disseu Que é uma pergunta Que eu tenho certeza Absoluta Também Que o senhor Nem vai pensar Muito Para responder Porque A dona Sarita Aqui de Porto Alegre Está tentando Juntar o material Para se aposentar E é aquela coisa Que a gente conversa Aqui Quando a gente Assume o primeiro emprego Tem que começar A guardar A documentação Porque isso aí Vai servir no fim Da vida Quando a gente For se aposentar Exatamente E guardar E guardar Bem guardadinho Porque isso aí É um documento Muito útil Então ela está tentando Juntar o material Para se aposentar E uma empresa Onde ela trabalhou Há mais de 40 anos Deixou de recolher E já não existe mais A quem ela pode recorrer E o que ela deve fazer Bom Se está anotado Na carteira de trabalho dela Está resolvido Está resolvido Se não está anotado Na carteira de trabalho dela Ela Vai ter que buscar Outros meios de prova Pode ser Como a empresa Não existe mais Se a empresa não existe mais Mas existem os livros Que antigamente Guardavam nos guarda-livros Guarda-livros Mas Pode ser que existam Lá nos guarda-livros O registro Do empregado Porque quando a pessoa Ingressa numa empresa Ela é registrada Num livro Então tirar a cópia Da folha Que ela está registrada Em último caso Ela pode se achar Testemunhas Daquela época Que trabalharam com ela Nessa empresa Também ela pode tentar Mas aí só judicialmente Tentar provar judicialmente Que trabalhou nessa empresa A dona Sarita A dona Sarita já tem Bastante idade Está me informando Aqui a produção Mas eu só não entendi A história do advogado Como é que é? Ah sim Pois é Quem é que pode fazer isso Para ela? Um advogado? Porque ela já é uma pessoa De idade Ou um despachante Alguém Melhor seria? Pode ser ela Pode ser um parente dela Pode ser um advogado Pode ser um despachante Qualquer um Porque tem que ir atrás São coisas que vai Ir atrás de documentos Não é verdade Depois sim Se precisar Ingressar em juízo Aí ela vai precisar De um advogado Então dona Sarita Pense bem aí O que a senhora Precisa fazer Os caminhos Estão dados aí A senhora Daí resolve Ou vai Procura um advogado Da sua confiança Fala com ele Diz olha Eu quero me aposentar Assim 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 Explica toda a situação Para ele Está bom? Felicidade para a senhora O senhor Júlio Andiro Mora aqui em Canoa Ele diz que tem 65 anos Contribuído durante 30 anos Para a previdência E agora Estou em auxílio Doença Faz dois anos Gostaria de saber Se esse tempo Conta para a aposentadoria Júlio Andir Esses dois anos Que tu esteve Em benefício Por incapacidade Ele só conta Se tiver pelo menos Uma Contribuição Posterior A cessação Do benefício Mas Tu já tem 65 anos de idade E 30 de contribuição Tu nem precisaria Desses dois anos Então Tu pode encaminhar O teu pedido de aposentadoria Com ou sem esses dois anos Só não sei Se esses dois anos Considerando Ou não considerando Se vai dar muita diferença Mas eu acredito Que a diferença Vai ser mínima Na renda mensal inicial Então Agora Seria bom Tu consultar alguém Especialista Na área Só para responder Essa questão Será que esses dois anos Vai influenciar muito Vale a pena ou não? Vale a pena ir atrás Porque também Tu pode Tu já Direito Tu já tem Porque tu tem 65 Bastaria ter 15 Tu tem 30 anos De contribuição É Então São dois anos Que A decisão É do Jurandir Né Doutor Ele vai saber Se pode Se não pode Vai procurar um advogado Especialista Da área Eu tenho mais uma pergunta Ainda aqui Para fazer para o senhor Doutor E Essa pergunta Foi encaminhada Pelo Reginaldo Ele mora aqui Em Porto Alegre Gostaria de ser informado Quem pode ser segurado Facultativo Da Previdência E que direitos Esse segurado tem Olha Reginaldo O artigo 13 Da lei 8.213 Diz o seguinte Que pode ser segurado Facultativo O maior De 14 anos Que não se enquadra No artigo 11 O artigo 11 Enumera Olha Eu acho que Umas 15 Categorias Ou 20 De pessoas Que são Contribuídas Obrigatórias Mas os mais comuns São Empregado Aquele que presta Serviço Para uma empresa Ou para outro Particular Pastores Padres Mandato eletivo Vereador Deputado É uma gama Muito grande Então se não está No artigo 11 Pode ser Facultativo Mas normalmente Os facultativos São quais São Quem vive De rendas Por exemplo Ou de rendas O que são rendas Dividendos Juros Aluguéis Ou então Que vive A dona de casa Também pode ser Facultativa O estudante Ou então No caso Uma pessoa Que cuida De um parente Em casa E que tem Sua renda Lá Dada Por esse parente Ele pode também Ser facultativo E ele pergunta O seguinte Que direitos Tem Os direitos São os mesmos Do obrigatório Exceto O auxílio-acidente Que ele não tem direito E também O período de graça Que é reduzido O período de graça Quando o sujeito É Segurado Obrigatório Ele parou De contribuir Ou perdeu o emprego Qualquer coisa assim Ele tem um ano Em regra geral Um ano Porque tem casos Que tem 24 meses E outros E 36 até Mas regra geral Um ano De período de graça Já o facultativo Só tem 6 meses De período de graça Essas São os dois direitos Um direito reduzido E o outro Que não tem Que é o auxílio-acidente Tá bom Doutor Dirceu Vendramini Tive um prazer Muito grande De conversar com o senhor Aqui no programa E me resta desejar Uma boa viagem Dar um beijo grande Na neta Lá nos Estados Unidos Que seja tudo bem Aproveite bem a viagem E descanse bem Nesses dias Que estiver lá também Opa Obrigado Machado E até a volta Então Até a volta Vamos ficar Duas sextas-feiras Aqui senhor Doutor Dirceu Mas Mas bem acompanhado O doutor O doutor Luiz Gustavo Estará aqui conosco Vocês ficam agora Com o programa Panorama Eu volto na segunda-feira Tratando de direito Do consumidor Na terça-feira É feriado Dia primeiro De maio Dia do trabalho Nós não trabalhamos Então Não tem programa Terça-feira que vem Então na segunda-feira Seis e meia Estou aqui Para tratar De direito Do consumidor A todos vocês Muito obrigado Muito boa noite Um bom final de semana E até a próxima E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí